Olá amigos empreendedores do campo, pessoal que acompanha aqui o nosso canal estava aqui descansando um pouquinho e aproveitando para ler os comentários de vocês nos nossos vídeos da série recomeço e vou pegar aqui o comentário do Daniel de Oliveira comentou no vídeo das terneiras e o comentário dele foi o seguinte fazendo duas perguntas, quantos litros de leite fornecer para as terneiras e por quanto tempo então vou aproveitar e comentar um pouquinho sobre isso vou dar a minha opinião, minha indicação e o que eu fazia na prática na minha propriedade e o que eu fiz na prática com as terneiras agora nessa série minha recomendação sempre é, de início, fornecer leite de vaca mesmo eu um tempo eu tratava logo o leite em pó para as terneiras e o desenvolvimento delas não é a mesma coisa se você pegar na sua propriedade uma terneira e tratar leite em pó leite substituto e tratar leite de vaca vocês vão ver que a diferença de crescimento é muito grande o desenvolvimento da terneira que toma leite de vaca é muito melhor do que a terneira que recebe desde o início o leite em pó, o leite substituto, não quer dizer que o leite substituto não seja bom não é isso, eu só acho que de início eu trato o leite de vaca o que eu vi é que dava um efeito bom, por exemplo um mês de leite de vaca e aí tu começa a substituir pelo leite em pó, pelo leite substituto até você tratar só esse leite para as terneiras quanto você fornece? aí vai depender do tamanho da terneira terneira gersi, como eu tinha lá na minha propriedade eu tratava 4 litros de leite por dia o ideal seria tratar de manhã, à tarde e à noite mas eu nunca fiz isso, eu sempre tratei de manhã e à noite, de tardinha holandesa, por ser um porto maior, ela precisa de mais ela precisa de 5, ela precisa de 6 litros de leite isso vai depender também de quanto o animal consegue tomar então aí você tem que verificar o tamanho do animal e adaptar a quantidade de leite que ele precisa receber a transição do leite de vaca para o leite em pó aos poucos, não fazer isso de um dia para o outro então o bom é fazer aos poucos vocês acompanharam aqui na nossa série de vídeos que a gente fez isso de um dia para o outro, porque nós compramos as terneiras e o produtor tratava leite de vaca a gente passou a tratar o leite em pó logo então a gente tem uma marca, um leite em pó bom que a gente tratou com maior teor de lactose, então ele se iguala mais ao leite de vaca tem probiótico e a gente usou mais um probiótico junto que não deu de areia não deu, não parou de desenvolvimento das terneiras então a gente conseguiu fazer uma transição de uma hora para outra bem feita com atenção, com cuidado, tudo mas o legal é você fazer essa transição aos poucos vai diminuindo o leite de vaca vai colocando o leite em pó, leite substituto até você, tipo numa semana você totalmente trocar e o tempo para dar leite para as terneiras vai depender de vários fatores primeiro fator é o desenvolvimento da terneira eu recomendo colocar ração para a terneira desde o terceiro, quarto dia de vida ela vai começar a comer devagarinho água desde o primeiro dia feno, segundo, terceiro, quarto dia em diante se você vê que a terneira com dois meses e dois meses e meio ela está comendo feno ela está comendo ração ração à vontade está comendo bem, está comendo feno você pode começar a diminuir a quantia de leite por exemplo, ela está se desenvolvendo bem a partir de dois meses você começar a diminuir devagarinho a quantidade de leite para ela e desmamar ela em dois meses e meio se a terneira não está com um desenvolvimento muito bom ela não está comendo feno ela não está comendo ração como deveria comer você leva até uns três meses dando leite e aí você começa, por exemplo tratando cinco litros por dia dois meses ah, com dois meses e meio eu vou desmamar aí você cai para quatro litros durante os dias cai para três litros cai para dois litros e não tirar uma tratada ah, eu vou dar três litros só de manhã e de noite eu não vou dar dá um litro e meio de manhã e dá um litro e meio de noite ela vai se acostumar a comer mais ração nesse meio tempo você vai fazer um desaleitamento um desaleitamento desmame melhor dessa terneira e ela vai conseguir continuar crescendo ela vai conseguir ter uma adaptação boa também e claro nunca deixe faltar água água desde o primeiro dia sempre à vontade é a melhor coisa que você faz do início tem que dar na chupeta um pouquinho para ir acostumando pode fazer vou entrar ali no meio também a questão de trata do leite do bico chupeta mamadeira do no balde tudo isso você tem que analisar eu sou fã de início dá na chupeta dá na na mamadeira aquela mamadeira simples aquela mamadeira mais sofisticada enfim cada uma tem as suas vantagens principal detalhe temperatura do leite tem que estar em uma temperatura como se fosse saído da vaca seus 36, 37 graus mais ou menos por aí tem que cuidar a temperatura do leite para o animal isto também é algo fundamental quando o animal estiver comendo ração já normal você pode ir para o balde não precisa dar 3 meses de leite na mamadeira dá aí nos primeiros tempos leite na mamadeira depois testa se ele toma no balde se ele toma legalzinho no balde já muda duas semanas aí já começa a tratar no balde não tem problema só tem que cuidar não afundar a cabeça dele para não puxar com a narina enfim tem que ter uns cuidados para você fazer isso tem terneiros que não tomam no balde de jeito nenhum então trata na mamadeira mas se ele tomar no balde passa para o balde que é menos serviço é mais fácil de trabalhar e não é por isso que o terneiro não vai se desenvolver bem vocês estão vendo isso nas terneiras nossas dentro da nossa série e claro tem os outros cuidados aí sobre lugar seco, limpo, arejado enfim isso eu já falei nos vídeos mas respondendo a pergunta sobre a quantidade de leite tempo e mais algumas dicas a gente respondeu neste vídeo aqui então espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenha sido importante e deixe aqui embaixo nos comentários se vocês usam leite de vaca leite em pó e quanto tempo vocês costumam dar leite aí para as terneiras para as fêmeas ou para os machos aí na propriedade de vocês vou inserindo o vídeo por aqui um abraço para você e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau